Olha a nova estrela do canal, chegou a hora, hein? Ah, vai pia! Pessoal, aqui ó, olha o bichão, olha o valor que ele saiu, ó, ó, mesmo assim ele saiu com um preço muito bom, arrematado. Tô de volta na área, aqui ó, Luciano Freire, ainda tem mais 5%, hein? Vamos recomeçar, bom caminhão, ó, 2004, 1420, não ficou barato quanto eu queria, mas ficou dentro do que eu podia pagar, fiquei duro, mas eu fiz. Olha a cor das minhas mãos, viu? Onde que eu tô? Tô fazendo o teste aqui, ó, que é o meu novo brinquedo. Hoje eu vim fazer a manutenção pra fazer o bichão funcionar, depois de 3 meses, praticamente, o leilão me liberou pra vir mexer no caminhão. Hoje é dia 25 de junho, amanhã é dia 26, vou tá retirando ele. Hoje eu trouxe a bateria, dei uma funcionada nele aqui pra ver se ia pegar com, se tinha algum problema. Mas ó, funcionando, que só uma belezinha ele, hein? A máquina é boa, o motor tá bom, o sol tá muito sujo, agora basta a gente dar aquele talentão, fazer aquela revisão e pôr ele pra trabalhar de novo. A máquina é boa, o sol tá bom, o sol tá bom, o sol tá bom, o sol tá bom. A máquina é boa, o sol tá bom, o sol tá bom. A máquina é boa, o sol tá bom, o sol tá bom, o sol tá bom. A máquina é boa, 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 o sol tá bom. vídeos ela vai ter porque fazer vídeo aqui ó mas esperem como vai ficar ó é muita alegria é muita saudade do meu caminhãozinho está fazendo o que eu mais gosto da minha vida bate forte aqui ó beijão a todos amanhã tem mais filmagem a boneca ó a cor da minha mão Alisse, senta um pouquinho. Alisse, action! Oh! Ali!